Olá meus amigos passarinheiros do canal Trincaferro e Coleiro, neste vídeo vamos falar sobre o Trincaferro, algumas curiosidades e um pouco mais de aprendizado sobre esta espécie. Espero que gostem, não esqueçam de deixar seu comentário, com perguntas, deixe seu like, pois é muito importante para o canal, e se você não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se e faça parte. Vamos lá! Trincaferro O Trincaferro é uma ave passeriforme da família Talpidaide, sendo um dos pássaros silvestres mais apreciados pelo brasileiro, especialmente pelo seu canto. Também é chamado de bico de ferro, tempera-viola, picharro, pipirão, verdão, estevo, papa-banana, titicão, tia-chica, chama-chico, tico-tico-guloso e João Velho. No Brasil existem cerca de sete formas do gênero saltator, todas relativamente parecidas. Sua criação em cativeiro exige autorização especial do IBAMA, uma vez que este pássaro faz parte da fauna brasileira. Recomenda-se, para aqueles interessados em criar esta ave, a compra de espécimes provenientes de criadouros certificados e anilhados, a fim de evitar o contrabando de aves. Características Um pouco menor do que outras espécies do mesmo gênero, medindo 20 centímetros de comprimento, pesa aproximadamente 45 gramas, possui o mesmo bico negro e forte que originou o nome comum dessas aves. Como no Tempera Viola, Saltator Maximus apresenta dorso verde, cauda e lados da cabeça acinzentados. A listra superciliar é a mais comprida das três espécies ave adulta, com o bigode menos definido e a garganta toda branca. Por baixo, domina o cinza nas laterais, tornando-se marrom alaranjado e branco no centro da barriga. As asas são esvedeadas. O juvenil não possui a listra tão extensa, sendo a mesma falhada ou inexistente, logo após sair do ninho. Alguns juvenis são listrados abaixo. Bico bastante enérgico e fortificado que deu cunho ao nome Trincaferro, com cauda diferenciada em tamanho. Não existem diferenças corporais entre machos e fêmeas. Seu canto varia um pouco de região a região, embora mantenha o mesmo timbre. Para diferenciar o macho da fêmea é necessário perceber o canto do macho e o piado da fêmea. Alimentação O Trincaferro verdadeiro é um típico onívoro, alimentando-se de frutos, insetos, sementes, folhas e flores, como as do ipi. Aprecie os frutos do tapia ou tanheiro. Na infância, seu regime alimentar é predominantemente animal. O macho costuma trazer alimento para a sua fêmea. Quando em cativeiro, exige uma alimentação variada e um ambiente limpo e amplo, com exposições diárias ao sol, preferencialmente no período matutino. Reprodução O ninho, construído em arbustos a 1 a 2 metros de altura, é uma tigela espaçosa, com cerca de 12 centímetros de diâmetro externo, feita com folhas grandes e secas seguras por alguns ramos, resultando uma construção frouxa. No interior são colocadas pequenas raízes e ervas. Os dois ou três ovos, alongados, medem cerca de 29 por 18 milímetros e são azul-claros ou verde-azulados, com manchas pequenas e grandes no polo-rombo, formando uma coroa. Durante o período de reprodução, vive estritamente aos casais, sendo extremamente fiel a um território. A maior dificuldade em conseguir sua reprodução em cativeiro está na alimentação dos filhotes, que consiste basicamente em insetos, sendo que na natureza os pais fornecem uma grande variedade de espécies a fim de conseguir todas as proteínas necessárias para o desenvolvimento necessário dos filhotes. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário. E uma pergunta. Deixe seu like. Inscreva-se e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique agora com o Trincaferro Osni cantando muito pra vocês. Fique agora com o Trincaferro Osni. 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 Fique agora com o Trincaferro Osni.